Polícia Rodoviária Federal, olha aqui, essa viatura aqui deve ser da década de 70, 70 seria? 60. É, porque antigamente só tinha carro assim, né? Então o carro é de acordo, né? Você vê, antigamente era um Fusquinha, aí os carros foram se desenvolvendo, os caras foram criando, aperfeiçoando novos modelos mais velozes, aí, que nem é o caso das motos, motos antigos ali, ó, as motos antigas, aí depois foi aperfeiçoando, os modelos foram chegando, né? Olha aí, agora tá nessas motos aqui, vai, ó, Polícia Rodoviária Federal, do Fusquinha veio pro jipe, do Fusquinha veio pro jipe, e hoje em dia é aqui, ó, hoje em dia é aqui, ó, é, hoje em dia é aqui, caminhonetona veloz, e ali também, ó, picape também, aí, tem também a, a base, móvel, aí, essa aqui, essa é de que ano, chefe? É, 84, 84, 84, o Fusca é de que ano? 74, 74, aí, 74, essa é de 69? Nossa, que relíquia, 69, ó, 69, essa Harley Davidson, 69, já patrulhava as rodovias do Brasil, muito bom, e esse jipe? Esse é 7,6, eu acho, 7,6? Então, é, do Fusca já avançou pro jipe, 7,4 e 7,6, então, do Fusca já veio pro jipe, aí, do jipe já veio depois outras viaturas, até chegar naquela ali, aquela ali é a de Condazú, né? Essa é a Condazú, né? Aquela ali é qual? A Tremio Blazer, ó, aliás, é a Blazer, mas é aquela Blazer nova, né? É, é a Tremio Blazer, é a Tremio Blazer. É, é a Tremio Blazer aquela ali, ó, maior que tem. Tremio Blazer, ó, aí, ó, vagabundo aprontou, ó, vai aqui dentro, no camburão, ó, no chiqueirinho, viu? É, negócio de crime, crime não compensa e só traz duras consequências, é isso aí. É, é isso aí, olha aí, um pouquinho aí, 90 anos crescendo com o Brasil, hein? Polícia Rodoviária Federal, 90 anos crescendo com o Brasil, é isso aí. Parabéns aí. Qual que é o seu nome? Elaine. Elaine. Elaine é capitão, como que é a sigla? Não, somos todos policiais. Policiais, mas tem a hierarquia, né? Não, não, são todos, é cargo único. Cargo único, policial Rodoviário Federal. Policial Rodoviário Federal. Elaine e... Lucas. Lucas, vai dizer Lucas. E? Opa, Azevedo, beleza? Azevedo. Vocês autorizam a postar no Facebook para 5 mil pessoas ver para vocês? Vontade. Autoriza? Ok. Parabéns aí. Polícia Rodoviário Federal, agora ainda pela supervisão geral do nosso comandante lá, máximo da nação, Jair Bolsonaro, Jair Vesicicu, aí fica tudo melhor. É, não é? Sim. E você viu que ele voltou atrás, pediu lá na questão da Previdência para que vocês se aposentassem com menor idade, porque vocês são profissão de risco. Com certeza. Então tem que dar esse valor realmente. Pessoal da Força de Segurança Nacional tem que ter... Exatamente. Não é privilégio, não é privilégio, não é privilégio. É o que é justo. Exatamente. Porque vocês expõem a vida ao perigo diariamente. Não é não? Obrigado. Mas Deus guarde e continue guardando todos vocês. Amém. Muito obrigada. Tá bom? Deus abençoe vocês. Com Deus. É isso aí. O crime não compensa e eu acrescento mais. Só traz duras consequências. Ok?